Gosto de ti Gosto de ti Ainda mais gosto de ti Se me fitas bem nos olhos Ainda mais gosto de ti Gosto de ti Porque gosto Gostei logo que te vi Gosto de ti Porque gosto Gostei logo que te vi Se me perguntam Nem sei A razão deste meu querer Se me perguntam Nem sei A razão deste meu querer Gosto de ti Porque gosto É tudo o que sei dizer Gosto de ti Porque gosto É tudo o que sei dizer Gosto de ti Gosto de ti Gosto de ti